Então, pessoal, agora à noite eu recebi mensagem falando que o cachorro tá lá na avenida. Vamos ver se nós achamos ele, né? Nossa, hoje o dia foi corrido, viu? Você tá doido? Hoje o dia foi muito corrido, mas vai dar certo. Vamos descer lá pra nós ver se nós achamos ele, né? Vamos embora lá, né, gente? Vê se eu acho a questão do cachorro. Hein? Agora, voltando aqui rapidinho. Isso não tem nada a ver, mas é um teste que eu tô fazendo de vez em quando em relação ao áudio, né? Com certeza esse áudio não vai ficar... Quer dizer, no vídeo passado... Vou fechar aqui um pouco pra ver se manera. No vídeo passado, o que que acontece? Eu falei um pouco lá na sala. A caixa tá balançando. O banco tá destravado. Aí esse negócio batendo, de jeito, é o banco. Aí o banco fica balançando com a caixa. Aí... É, o áudio não ficou bom, só o áudio realmente ficou ruim. E eu vou tá virando aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Ah, não vai dar pra vocês enxergar quase nada. Tá de noite, então, ó. Tá vendo? Não dá pra ver de forma legal. De dia, de dia, filmou melhor. Acredito que agora à noite não tá dando pra ver muita coisa, não. Mas dizem que o cachorro... A lua lá em cima que topa. Dizem que o cachorro tá lá perto das barraquinhas. Bora ver se a gente consegue pegar ele de boa. Eu até falei com o Cleide, né? Pra falar com o namorado dela, Otávio. Se der certo, por exemplo. Aí ele desce lá também e ajuda nós. Porque foi ele que falou, né? Ela falou e ele também falou. Então, tipo assim... Ele sabe mais ou menos aonde que tá o animal. Moço, mas que tanto de água é essa? Não sei se tá dando pra pegar aí, velho. Ah, tá molhando a grana. Molhando a grana. O pipa tá faltando uma lanterna. De jeito é que é perigoso. Bacana é... Ficar com as lanterninhas tudo em dia, né? Pra gente ver melhor. Bora ver se nós vemos o cachorro aqui. O cachorro... Vamos ver se a gente vê. Ele é grandão, ele é grandão. O pessoal tá falando. Tem que ir ao labrador? O que vocês acham? Vocês acham que o cachorro é um labrador? Parece... Parecendo, parece, viu? Ele tem uns traços. Só não sei se realmente é. Vamos ver se a gente consegue... Vê-lo aqui. Vamos ver... Vamos ver... As barraquinhas lá na frente. Depois da ponte. A ponte aí, vocês já estão cansados... De ver essa ponte, né? É a única que tem aqui na cidade. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Bora. Vamos lá que a gente encontre ele, né? E pelo visto não tem dor, não. Porque fica esse tempão todo na rua. E... As barraquinhas aqui e a rua de terra é essa daí. A rua de terra é a minha. A diferença é que o cachorro que é de rua, ele sabe sobreviver na rua. E o cachorro que não é de rua, ele não sabe sobreviver na rua. Aqui é um, tá? Uêêêêê. Passei perto das barraquinhas Não tá lá E aí? Será que eu perdi viagem? Será? Eu tô indo aqui Porque ali na frente Muitas vezes Acontece a questão De cachorro vir pra cá Entendeu? Essas bandas aqui Porque não tem jeito Se o cachorro desceu aqui Eu tenho que fazer isso aqui Tá vendo? Porque não tem outra rua A rua ali não tem saída Então o máximo que eu posso fazer É vir pra cá Ou então entrar ali Pra Alameda, por exemplo Eita, não Ó, o pessoal ali Mexe com comida ali, ó Vamos ver se nós vê Tem um na porta ali, mas é É uma das E aí E aí É, o cachorro talvez eles virem lá e depois o cachorro é que saiu né, não tá lá. Opa, opa, parece que é ele, é não, é outro, cachorro aqui tem geral, tem três ali, mas não é o cachorro, tem mais dois ali, também não é, totalizando aqui só na saída assim. É, infelizmente não achamos não, eu vou ficar esperando, até correto de dia que de noite é mais difícil, aquela nossa pegou atropelada foi droga, tem outro peitado aqui, olha aqui, achei, 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 achei o cachorro, achei o cachorro, isso, achei o cachorro. Olha, você vê lá perto da barraquinha, nós com o cachorro, tá? Vamos ver se nós conseguimos pegar aí. Vamos tentar abrir o bagagio, o cachorro tá pulando com o seu posto, eu sou o seu dono, nós vamos tentar te levar, tá? Vista nós! Obrigado. 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 Moço, sou doido demais. Coloquei o cachorro aqui dentro. Nem sei se é cachorro-morte. Cachorro tá solto aqui atrás. Pegar com Deus que corra tudo bem agora Olha o tamanho desse cachorro Ih, tá solto Ela sentou Foi o centro aí, cachorro Moço, peguei o cachorro, bi Olha o tamanho desse cachorro aí atrás Cedo Agora Eu ia colocando na caixa Só que eu fui a Aris Que não quis entrar na caixa, não Falar com vocês é verdade Deu trabalho, peguei esse cachorro Deu trabalho, ia estar em cima do banco Deus da vida, que é um rasgo Moço do céu, que doideira que eu fiz, velho Tô com esse cachorro desse tamanho Aqui dentro do carro Olha Olha como que ele vai lá Olha se ele não tá conseguindo ver ele não, né Olha o estilão dele Só abrir um pouco o vidro lá E vai querer pular pra fora, entendeu Ó Abri só um pouquinho aqui pra vocês verem Eu tô com medo de enfiar a pata lá, entendeu Aí Chegar lá eu vou ter que fazer o mesmo esquema Vou ter que colocar aí no cambão na manha E tirar ele dentro do carro O bom é que pelo visto você tá tranquilo Deus da vida que continue tranquilo Mas comenta aí Vocês teriam coragem de colocar um cachorro desse tamanho Desconhecido atrás assim, ó Sou Moço do céu Sou muito doido Mãe do céu O que que eu fiz Vou falar com vocês a verdade Eu não tenho muito medo de cachorro não Mas Nesse caso aqui eu tô cismado Porque A gente não conhece, né Como que é o cachorro E o bacana Que pelo visto Eu acho que esse cachorro já andou de carro Ó como é que esse cachorro tá comportado Deus ainda que ele continua comportado Viu cachorro Moço do céu Bem comportado o cachorro, hein Bem comportado Graças a Deus E isso é muito bom Eu tô fazendo a curva aqui Ó ele apoiando pra não cair Ó Ele sentou, menino Ficou de boas assas lá Aí lá em casa Como é que eu vou fazer Eu vou dar um jeito pra entrar lá de boa Eu vou tirar a mocinha lá do Do canil Mas o negócio dele Vai ter que ser Vai ter que ser do outro lado mesmo Porque senão lá que eu soltar ele Eu acho que ele vai lá na grade Porque as grades não tá muito seguras não Entendeu? Então dá problema pra você ver Os meninos viram O cachorro Aqui perto das barraquinhas E olha na onde que eu achei o cachorro, gente Achei o cachorro Lá na rodoviária Na rodoviária Bem depois que eu já tinha praticamente desistido Achei Olha você como é que é a situação, né É igual eu falei ali Ah, é o lugar Ixi A viatura tá vindo Lá em cima descendo Tomara que não pare Que se parar Esse cachorro desse tamanho aí Dentro solto De jeito aí Sem procedência nenhuma É complicado, né A gente não sabe Não sabe o que é que tá acontecendo Meu Deus do céu Então, gente É isso Peguei o cachorro Chegando em casa Vamos ver como é que vai ser Essa situação Calma aí, negão Fica aí O que ele fez? Ele deitou? Deitou, mano Só Então, o que a gente vai tá fazendo aqui A gente vai tá A gente vai tá levando o cachorro E Vamos tá alimentando ele Porque deu pra ver que ele tá com fome Joguei um pão lá pra ele O bicho comeu daquele jeito, né E eu vou tá fazendo o que? Depois, qualquer coisa Amanhã eu vou tentar dar um banho nele Dar um grau nele Porque ele tá com cheiro ruim Porque ele tá sujo, entendeu? Aí dá o banho no cachorro Pra ele ficar limpinho Bonitinho E boas Corro de bombeira Achei que era Achei que era a polícia descendo Mas não corro de bombeira Ali parado Pra ser Entendi, né Com toda a sinceridade do mundo Gente, minha cabeça doeu Acho que é por causa da ansiedade, né Pra poder pegar Pra poder ver como é que vai ser Cheguei lá sozinho pra pegar Eu achei que ele entrou um pouco Dentro da caixa Só que pra empurrar E eu de uma vez ali Não dava certo Que a caixa tem rodinha, entendeu? Então a caixa corre Aí não tinha outra pessoa Pra segurar a caixa Pra me poder colocar Só que aí ele ia entrar na caixa Mas que Tipo assim, meio que forçava Ah, você meia com o cachorro Moço, esse cachorro Com certeza tem dono Com certeza tem dono Infelizmente, pelo visto O dono não foi atrás não Porque Se eu fosse o dono No caso eu teria achado o cachorro Porque igual eu mesmo Eu fui atrás E o cachorro tava lá no centro Tava no meio do povo Não vi nenhuma divulgação Né Então é que é o negócio Se tem dono O dono Tinha que ir atrás Do cachorro Pra poder ver O que que tá acontecendo Bebê Chegamos aqui, viu Bora ver como é que não fazer Agora aqui daqui pra dentro Vamos ver como é que vai Proceder aqui agora Eu vou ali abrir ali Você segura a onda aí, viu Como é que abrir essa porta Essa porta queria passar pra frente Moço do céu Se alguém abandonou esse cachorro Fica sacanagem demais Ó o cachorro, gente Dá pra ver que esse cachorro Pelo visto Na onde que ele morava Ele andava até de carro Mas talvez só fugiu, né Pegar com Deus Pensar positivo Vou ver agora Terminar Fechar o portão Vou fechar o portão Vi acender a luz Oi, oi, oi Que o processo Já tá quase finalizado Acender a luz Eu vou mexer Com calma Ele tá deitadão Lá dentro Ó o portão Aperto Ih, ele tá solto Lá dentro do carro Agora é a hora De pegar o bicho Tirar ele lá na manha Queria já abrir Soltando Mas não pode Deixa eu ver Como é que eu faço Aqui na manha Continua deitadão Ali Pegar o campo Tentar tirar ele Na manha Tira essa chave Depois eu Tranca o carro Aí Pra chave Aí Lascou Coloquei Segurei Agora eu abro a porta Boa, garoto Muito bem Isso Eita Agora eu usar Enrolado aqui Ó Conquistado Eita Vem Vem Vamos ver Como é que não fazer Agora você vai ter que ir lá Pro outro lado Vem Boa Colocar a comida pra você Eita Ei Calma aí Com o menino O tamanho do cachorro Boa Boa Colocar a comida pra você Vamos agilizar Aqui Agora deixa eu ver se bloca Tá preso Aqui tem que ser tudo Tudo certinho Pode ter um erro Calma aí Boa Garotão É isso Agora eu vou te soltar Isso é pra ficar à vontade Soltar Pronto Prontinho Pegar uma ração Pra tu O que você tá chamando? Você tá chamando? Pera aí Brancão Vou pegar a ração Pra tu Então pessoal É isso aí Falar que você Na verdade Que Merece seu like Em dobro Viu Porque Pegar esse cachorro Não foi fácil Não Falar que você Com toda a sinceridade Não foi fácil Porque eu tive que trazer No banco mesmo Tive que trazer solto Porque Não tinha ninguém lá Pra poder ajudar Né Eu falei pros meninos Que eu ia descer lá Mas é lá nas barraquinhas Então com certeza Deve foram lá Nas barraquinhas Com certeza Foram lá Nas barraquinhas Só que nas barraquinhas O cachorro já não tá lá Ai Que legal Olha 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 Aqui Aqui Vou colocar aqui Certo Deixa eu travar Agora Vem Exagerado Como tem água Ali também Vou botar café Agora vou deixá-la à vontade Deixe-la à vontade Eu vou observar Você vai latir Muito Segundo Vai ficar de boa Deixe a ração à vontade Tem água à vontade Só vou deixar ele de boa Aí amanhã Vamos ver aí Em relação ao cachorro Beleza Então Espero vocês amanhã No próximo vídeo Porque amanhã Nós vamos ter que pegar ele Pra dar um banho Só que Deu pra ver Que tem que tomar um pouco De cuidado Porque o cachorro Não sabe como é Que ele é E aqui Agora que eu tô preso A gente tem que ver Como é seu comportamento Desse cachorro Ou seja Ele tá ali Totalmente 100% solto Olha o bichão É bonito Né Ô dono Do cachorro Quem for o dono Do cachorro Entre em contato O mais rápido possível Levar pra casa Vai cuidar Beleza O cachorro Vai estar aqui Em um ambiente Controlado Onde tem água Tem também ração E eu vou estar Monitorando agora à noite Pra ver se ele vai ficar Latindo muito Ou qualquer coisa Do tipo Tá certo Gostado do vídeo Então deixa um like Pois é muito importante A sua participação Tamo junto Te espero no próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto